Banda W7 Emoção Do início ao fim Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar dessa situação Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É onde que eu bebo e não volto pra casa É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou E o que eu faço pra curar? Essa dor É W7 e ao fim Banda W7 Quando eu fecho os olhos você não é mais em minha direção A saudade tá batendo e eu não sei o que eu faço com meu coração Traz mais cerveja e aumenta esse modão Pra eu poder aliviar dessa situação Nunca demonstrei sentimento Nunca demonstrei sentimento Não sou fácil de me entregar Não sou fácil de me entregar Mas com você eu fiz tudo diferente Pra você ficar Pra você ficar É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça Você me abandonou Você me abandonou E o que eu faço pra curar? Essa dor É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça É, vou descontar a raiva na minha cachaça